Projeto Vida Harmônica apresenta o texto Perder a Confiança é Perder Tudo de Vital Froese, publicado em 11 de 5 de 2021 Amados, estar encarnado na Terra neste momento é um privilégio de poucos espíritos se considerarmos a infinitude dos universos e as incontáveis almas existentes neles. Um número muito pequeno deles realmente tem a oportunidade de experienciar uma transição planetária Por exemplo, uma galáxia como a nossa possui centenas de bilhões de estrelas e cada uma delas normalmente tem vários planetas orbitando ao seu redor A Terra é um planeta que faz parte do nosso sistema solar O Sol é, portanto, também uma dessas estrelas da Via Láctea Mas o mais interessante é que dentro da galáxia, a maioria dos planetas pertence às dimensões de 5D ou superiores São muito poucos os que ainda vibram na terceira dimensão Entre estes, de vibração 3D, está a Terra, que somente agora passa pelo processo de transição Levando em conta que os estudos científicos dizem que o nosso planeta foi formado há 4,5 bilhões de anos E as informações do alto nos dizem que a Terra tem mais de 15 bilhões de anos Então temos aqui uma tênue ideia de quanto tempo ela esteve vibrando nas energias de terceira dimensão Mas as galáxias pulsam e vibram como todos os seres vivos Tudo é movimento constante O seu centro é um vórtice de energia tão grande que forma um movimento em espiral Trazendo tudo o que está na sua periferia, em direção ao seu buraco negro Que na verdade é um Sol central A sua energia é tão elevada que mesmo em forma de luz Fica impossível de visualizá-la Transformando-se num espaço do nada, ou seja, um buraco negro Todas as estrelas, planetas e luas um dia cairão nesse buraco negro e serão desintegrados Sua poeira cósmica e sua energia serão jogados de uma forma centrífuga Novamente para a periferia da galáxia Sendo então mantidos ao seu redor através da força magnética que vem dela mesma Na medida que se movimenta Essa poeira vai se aglomerando aos gases existentes Formando novamente núcleos cada vez mais espessos E assim surgem novos planetas Que por sua vez um dia também se transformarão em estrelas E assim estamos nós neste momento Aqui neste lindo planeta azul Fazendo parte e vivenciando uma transição planetária Obviamente, uma transição planetária leva um certo tempo A da Terra está estimada em 300 anos Mas o melhor momento é o seu final E nós estamos aqui para este final O momento do ápice está chegando Os próximos anos serão os mais incríveis Todas as grandes mudanças virão em cascata E depois teremos duas ou três décadas de ajustes Porém já dentro das vibrações de quinta dimensão Estar aqui encarnados num momento tão incrível É sem dúvida um grande privilégio A experiência adquirida por um espírito Ao experienciar a vida corpórea Numa transição planetária como a da Terra Lhe dará conhecimento cósmico suficiente Para estar auxiliando no futuro Outras humanidades que estejam passando Pela transição de seus planetas respectivos Você sabia que não seria fácil Passar pela experiência aqui e agora Mas você pediu e insistiu Para fazer parte deste evento grandioso Você foi atendido E habilitado para estar aqui Somente os mais corajosos E os mais preparados Estão entre os escolhidos Você é um deles Veja a importância que o momento requer E você ainda pensa e acredita Que tudo é muito difícil Claro que ninguém te disse Que seria fácil Mas se tudo foi preparado Estudado e aprovado Não há nenhuma razão para desistir agora Todo o amparo necessário está E sempre esteve à tua disposição Há um verdadeiro exército De irmãos galácticos ao redor da Terra Para dar o suporte necessário Mas você é o soldado em Terra Que precisa fazer a parte que eles não podem fazer É você que está encarnado aqui Não desista da tua missão Mesmo que às vezes parece que tudo vai desabar Lembre-se que toda mudança traz desconforto O caos aparente é a prova evidente de que tudo está indo muito bem Tudo está sendo conduzido para o seu evento final A poeira que se vê é o resultado da demolição do velho Afim de que o novo possa surgir Confia Perder a confiança é perder tudo É perder a oportunidade de vivenciar o melhor momento da transição É agora que tudo vai se revelar É agora que você será testado de forma mais intensa É agora que a pipoca vai estourar Você não vai perder o espetáculo Não agora Você veio com esse propósito Estar aqui e fazer parte do espetáculo Confie Você é muito amparado para que nada saia fora do plano Que você mesmo traçou para este momento Perder a confiança é perder tudo Quantos estão no limite e pensam em desistir Você não vai fazer isso Olha quanto você já andou para estar aqui Vai colocar tudo a perder Não Você não vai desistir Você é forte Você tem a coragem que poucos têm Você foi escolhido entre bilhões de outros espíritos Porque você é merecedor Coragem Fé e determinação Porque os tempos são chegados A hora é agora Perder a confiança é perder tudo Eu sou Vital Froze E minha missão é o esclarecimento Namastê